Fala pessoal, tudo bem? No vídeo aula de hoje vamos aprender a fazer uma peteca, para depois nós podemos brincar. Olha lá a peteca, hein? O que vai precisar para fazer essa peteca? É bem simples, duas folhas de papel recicladas, tá? Pode ser do caderno, com essas coisinhas aqui, tanto faz, pode ser qualquer papel que você tiver aí. Pode ser o resto de algum material da cozinha que você não usa mais, papel, ok? Então vamos lá, para começar a fazer uma das folhas, vai pegar e vai amassar e fazer uma bolinha. Ó, bolinha, amassa bem, amassa, 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 amassou, amassou, ó. Fizeram uma bolinha, amassa com o máximo de força que puder. Tá vendo a bolinha? Ó, essa bolinha aqui também depois a gente vai usar para outras videoaulas, para outras brincadeiras, ok? Pode ser usada, mas agora a gente vai fazer a peteca. Terminou lá a bolinha, vai pegar outro papel, tá? Esse papel aqui, ó, o que vai acontecer? Essa parte aqui que vai aparecer, a de fora, tá? Então botou lá dentro, ó, bem no meio, ó, no meio da folha, ok? Aí vai botar a mão por baixo, ó, e vai fechar, ó, fechou lá em cima, ó, com a mão, ó, dando a bolinha aqui embaixo, fechou isso. Aí vai dar uma enroladinha assim, bem, e vai apertar, ela vai ficar, ó, dá uma amassadinha em cima, tá? Isso, depois que terminou isso, vai pegar essa parte aqui e vai bater em uma superfície dura, ok? Isso, ó, para ficar liso lá, ok? Terminada a nossa peteca. Bora brincar agora? Vamos? Ó, quero ver se eu conseguia equilibrar a peteca em cima da mão, assim, ó. Fácil? Amassa mais para ela cair. Ó, conseguiu? Caminhando. Deixa cair. Deixa cair. Correndo agora. Correndo. Parou. Vai lá, agora equilíbrio é lá no pé, agora. Prebrou. Chutou para cima e pega. Vai, vai de novo. Chutou para cima e pega. Vai, vai de novo. É? Não tem o que fazer. Ó, passa por trás então agora. É educação física. Tu não fica correndo, aqui tá fazendo exercício, ó. Reimando caloria. Passa por trás. Bem rápido, bem rápido. Vai. Correndo. Tá muito devagar, vai lá, rato. Parou? Agora, ó. Equilibra lá na nuca agora. É mais fácil, hein? É, eu fiz assim deitado. Vai. Ó, agora vai tentar jogar o mais alto possível. Para cima, vai. E quase perdi a minha. Bora, Drick. Bora, Drick. Bora, Drick. Ó, agora eu vou fazer assim, ó. Eu jogo para ti, joga para mim, tá? Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Dois, três e já. Vai. Agora vamos passar por baixo da perna. Por baixo da perna. Caminhando, ó. Passou. 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 Vai passando. Tá bom, dá para soar já.